Glória a Deus! Hoje é quinta-feira, 26 de agosto. Deus abençoe sua vida ricamente nesse dia. E vamos ao Devocional do Peregrino Romão ao Céu de hoje com a mensagem Perdição da Alma. O espírito maligno que atuava em Sodoma segue atuando no mundo atualmente. Pessoas que se entregam a esse espírito se orgulham de publicar seus pecados, de ostentar seu estilo de vida pecaminoso. Criam desfiles para celebrarem a vida alheia a Deus. E aqueles que não são adeptos do seu estilo de vida, mas são adeptos de uma vida alheia ao Senhor Jesus, os apoiam, dizendo que tudo é uma festa de alegria. Vemos então que o mundo que jaz no maligno apoia os que estão mergulhados na lama de todo tipo de perversão. O profeta Isaías escreveu, O aspecto do seu rosto testifica contra eles. E como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Isaías capítulo 3, verso 9. Como Sodoma, que se orgulhava do seu pecado e não o encobria, mas o publicava. Assim vemos acontecer hoje. Também. Mas quem são os prejudicados? As próprias pessoas que se entregam a esse mau caminho. E também os que estão aplaudindo, agindo assim, estão simplesmente fazendo mal a si mesmos. Por que vemos coisas abomináveis em plena luz do dia, nessas chamadas paradas pecaminosas? E também em ditos canais de humor na internet, que não gera mais na população senso de reprovação, mas até de admiração. Este é o sintoma da vida alheia a Deus. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Romanos capítulo 1, verso 28. O desprezo a Deus leva a uma disposição mental reprovável, e o caso mais clássico dessa realidade é o próprio diabo. Por ter se rebelado contra Deus, se tornou um ser tomado pela maldade. O sistema maligno pode se orgulhar de Sodoma, mas a palavra de Deus nos lembra de como foi o fim dela. Vejamos. E reduzindo às cinzas, a cidade de Sodoma e Gomorra ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, segundo Pedro, capítulo 2, verso 6. Sodoma e Gomorra foram destruídas e foram postas como exemplo. O resultado final da vida entregue ao pecado será a perdição da alma. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Judas, verso 15. Será que vale a pena a vida entregue ao pecado? Viver uma vida dedicada a aplaudir perversões? É claro que não. Só os tolos insistem em trilhar o caminho do inferno. Todos aqueles que se orgulham de estar trilhando o caminho do inferno são alvos de riso dos demônios. Os seres das trevas ficam rindo e chamando de idiotas todos estes que se orgulham de estar e não viver alheio a Deus. Quando de fato estiverem no inferno, não irão se orgulhar disso, mas irão somente lamentar por terem sido tão tolos. O sistema maligno celebra as bandas de música que cantam o inferno e a vida sem Deus, mas quem é sábio celebra a vida com Deus e o reino de Deus. Em outras palavras, o sistema maligno é aqueles que o seguem e nada mais são que burros. Não tem como dar outra definição a estes que em vez do céu escolhe o inferno. Apenas podemos dizer que é pura burrice. Repito, enquanto os tolos celebram o pecado, os demônios estão preparando o banquete no inferno para jantar às almas deles. Qual é a saída? A saída é o arrependimento. Deus é humilde de coração, por isso perdoa o verdadeiro arrependido. Mas, convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Pois se considere e se converte de todas as suas transgressões, cometeu certamente e viverá. Não será morto. Ezequiel 18, verso 27 e 28. Essa é uma declaração poderosa de um Deus de amor, um Deus que quer salvar e não o condenar. Arrependa-se, saia da vida de lixo e venha viver na maravilhosa presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Alegre-se em viver com Deus e tenha a verdadeira vida em Jesus. Oremos, Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E convencido pelo Espírito Santo, te agradeço. A melhor vida que há é junto ao Senhor. Sua presença é maravilhosa e traz vida renovada. Te agradeço a cada dia por viver contigo. Que aqueles que ainda estão presos no pecado se arrependam enquanto ainda têm oportunidade. Em nome do Senhor, Jesus Cristo, orei. Glória a Deus. Amém. Olha, a palavra é forte, mas realmente, né? Aqueles que estão escolhendo o inferno, podemos dizer que é pura burrice, né? Que a gente seja sábio, que nós venhamos a estar caminhando para o céu, rumo ao céu. E o Senhor, o que Ele pede de nós é o arrependimento. Então, se arrependa. Mude o seu caminho e trilhe o caminho do Senhor. Seja sábio. Você pode deixar de trilhar a estrada do inferno e passar a trilhar a estrada do céu, seguindo ao Senhor Jesus, porque Ele perdoa e Ele é misericordioso. Então, vamos ser sábios enquanto há tempo. Tá ok? Deus te abençoe ricamente. O Devocional do Peregrino Romancial de hoje fica por aqui. Amanhã estaremos juntos novamente. Se Deus quiser, tenha uma quinta-feira vitoriosa. Em nome do Senhor Jesus, ela será. Tchau, tchau.